Boa noite pessoal, eu vim aqui agora à noite na casa de Josi, trazer essa cesta básica, né? Justamente eu não imaginava que ela tava trabalhando, né? Sei que ela tava em casa descansando, mas como ela me falou que saiu às 6 da manhã Chegou agora, foi Josi? Agora porra, vem? Eram as 5 meses, ela tá quebrando ostra, né? Quebrando, que eu não sei se é quebrando Dibuiando ostra Como vocês tão vendo aí, um trabalho, eu tava conversando com ela aqui, um saco Mais ou menos que horas, Josi? Essa hora acho que vai terminar Hoje eu já fiz isso aqui, andando rápido, acho que lá passamos às 6 da noite, viu? 11 horas, agora 7 horas, você vê, né? Gente! Como falou no outro vídeo, o trabalho dela, que ela disse que ia pra maré, pegava ostra, marisco Como você vê hoje, é o dia a dia, né, Josi? Da senhora, né? Não tem hora a dia, nem feriado Domingo, segunda, feriado Pronto, pessoal, isso aí, ó É o trabalho da dona Josi aí Se você tiver um trabalho Até o braço dela, ela tava me encontrando com o braço dela ali Tá doendo muito, né, Josi? Não aguenta nem apertar a ostra Tá nem aguentando, hein? Nem apertar a ostra Como vocês vêem aí, ó Isso é o filho dela que ajuda ela em casa É, meu filho? É assim a vida Pronto, pessoal, aí Trouxe, vim trazer a doação pra ela, a cesta básica Se você puder ajudar ela aí Você entra em contato comigo Uma cesta básica Um remédio, né, Josi? Porque a senhora também precisa tomar muito remédio Remédio, nossa senhora Principalmente remédio Que a receita tá toda aí Eu não tô podendo comprar? Tô podendo comprar Porque eu não tenho dinheiro pra comprar, né? Se você puder comprar aí esse remédio pra ela Você me perguntar Depois você me perguntar qual os remédios Do a receita Se puder, você compra pra ela E um trabalho, né, Josi? Mesmo que um peso não amarece Porque É Força muito, né? Braço, perna É Força muito E ela também não pode botar corpo mole Porque se não pode Se não fazer, né, Josi? Não tem um dinheirinho, né? Não tem Porque a minha cifra, né? Eu tenho que Trabalho Num encontro E Tem que viver assim, né, Josi? Tem que viver assim É Porque esse aqui, né? É aquela coisa E quando vou Se eu consigo vender Ainda é bom E se eu não conseguir Fica na geladeira Fica na geladeira lá Porque, né, assim, né? Tá chegando um Final de ano E o povo Procura muito nessas coisas, né? Pra comer, né? É Aí eu tava sempre com o meu filho Ele falou assim Ô, mãe, eu gosto até de Eu acho bom ficar de férias Mas A gente só vive na maré Ele disse pra mim hoje A gente só vive na maré Eu falei Não, meu filho Vamos aproveitar Porque Essa época do ano Procura muito essas coisas Pra comprar E eu ia pra feira Negociar Eu negociava na feira Aí parei As pessoas ligam pra mim Encomendando Eu dou meu telefone Pra as pessoas As pessoas ligam Encomendando Eu vou levar As pessoas vão buscar aqui É assim Pronto, pessoal Isso aí Deu pra ver um pouco Como é a vida da senhora Josi Na dificuldade Com o braço doendo As pernas doendo Mas Guerreira, né? Você vê É um saco todinho De ostra Que provavelmente 11 da noite Ela vai acabar Se não for mais Se não for mais Já é 7 Já é 7 Vai dar 8 horas Mas é isso aí Se você puder ajudar A senhora Josi Deixar o contato Ou entre em contato comigo Tá bom? Boa noite Boa noite